Presidente, se por hipótese o senhor voltasse à presidência hoje e com a experiência adquirida do primeiro mandato, o que é que o senhor faria diferente? Bom, Augusto, sempre tem coisa, por exemplo, eu falaria menos pra imprensa. Tá. Logicamente, a gente vê algumas coisas que poderiam ser melhoradas, tem sempre como melhorar. Eu tive meus ministros palacianos muito técnicos, faltou um pouco mais ali de uma experiência política por parte dos ministros palacianos, são quatro, né? Então, algumas poucas mudanças por aí. E acredito que a equipe econômica, mantendo a maioria da equipe econômica, né? Talvez o próprio Paulo Guedes, se ele concordasse, retornar. E dado os números da economia também que nós deixamos, apesar dos problemas que enfrentamos, eu acho que a gente podia realmente fazer o nosso Brasil voar. Certo? Se a gente comparar o Brasil com o G20, tivemos uma das menores inflações, voltamos mais rapidamente, como o Paulo Guedes dizia lá, voltamos em V. A taxa de desemprego caía, principalmente agora, nos últimos meses, caiu bastante. Nosso governo, mês a mês, tínhamos queda bastante na taxa de desemprego no Brasil. E acredito que muita coisa foi certa. É dar liberdade para ministro trabalhar, né? E isso daí surtiu efeito. E eu, logicamente, meu controle em cima de ministro era... Era quando percebia que alguma coisa poderia não dar certo, conversava com o ministro, tem uma sala particular lá na presidência, né? E quando ia para essa sala, o pessoal falava logo em bronca. Não tinha bronca nenhuma, ali dentro a gente ficava mais à vontade, porque para conversar com o ministro, dar sugestões, é bom estar sozinho. E a maioria das vezes eu fui compreendido, outras vezes eu perdi a discussão, mas ministério a ministério, como por exemplo, eu estou aqui em Ribeirão Preto, olha o trabalho da Tereza Cristina. E a Tereza Cristina foi uma indicação da bancada ruralista, da Câmara, do Congresso Nacional, como no todo, né? E foi uma grata surpresa para todos nós. Assim como foi o Salles. Lá atrás, quando era candidato, eu falava em unir os Ministérios da Agricultura e Meio Ambiente. Depois eu vi que ia fazer uma tremenda burrada. Por que tinha essa ideia? Porque sempre tinha confronto. Mas o confronto era porque cada partido indicava um ministro. E a briga é entre partidos. Por isso que não dava o certo no passado. Então, quando nós escolhemos a Tereza Cristina, depois veio o Salles, foi conversado com o Salles antes e eles se entenderam muito bem. O homem do campo não tem que temer o IBAMA, né? O ICMBio que vai estar lá. Agora, no passado, eles iam realmente, uma parte deles, com outras intenções. E o homem do campo recebia, geralmente, multas pesadas. E nós resolvemos o assunto. Diminuímos a multagem no campo. Não foi uma imposição nossa. Foi simplesmente fazer o trabalho bem melhor, bem direcionado. Direcionado. Isso aí mudou o campo. E não foi só isso. Como dissemos, os gargalos, né? Com o castilho, portos. Também, a questão do armamento. Nós aprovamos no campo a posse, o porte estendido. Ou seja, o homem do campo só podia usar a sua arma embaixo da propriedade física tua, né? Ele passou a poder usar em todo o perímetro da sua fazenda. Então, ele montava um cavalo, uma bicicleta, uma motocicleta, um cavalo e andava armado. Isso aí, logicamente, ele viu. Diminuiu muito a violência no campo. O furto também de defensivos agrícolas também diminuiu. A excelente política externa. E começamos lá bem também com todos os ministros, sem exceção, né? Terminamos com o França. Isso abriu novos mercados para nós. O nosso bom relacionamento, tipo a nossa ida à Rússia, negociando a não interrupção do fornecimento de fertilizantes, foi bem-vindo. Os insumos cresceram de preço no mundo todo. não foi apenas no Brasil. Uma coisa fantástica, fizemos também um apoio muito grande do parlamento, em especial do Arthur Lira, na Câmara, quando nós zeramos os impostos federais para os combustíveis, diesel, gasolina, álcool e gás de cozinha. Botamos um teto no ITMS dos estados, em 17%. Nós derrubamos a gasolina de R$ 8,50 para abaixo de R$ 5,00. O etanol chegou a bater R$ 2,50 em muitos locais também, porque aprovamos a venda direta do etanol. O usineiro era obrigado a vender o etanol para uma distribuidora. E por vez, o etanol viajava a 300 quilômetros para voltar a 300 quilômetros para um posto de combustível a 10 quilômetros da usina. Quando nós aprovamos isso, o etanol também ajudou a baixar de preço. O governo agora anunciou que a partir de julho, se não me engano, volta uma parte, os impostos federais voltam, né? E também vai ter um ICMS e um valor fixo para todo o Brasil. Nem para a ação dos combustíveis é pela frente. Pessoal, aproveitando que você está aí assistindo a nossa programação, eu vou falar rapidinho dessa cápsula que vai te ajudar a resolver as famosas dores nas juntas, dor no corpo, artrite, artrose, reumatismo e fibromialgia. Hora para nobres da Vitae Gold, não é isso, Renata? Isso mesmo, Silvio. Dor, a gente não pode se acostumar. Sentir o dor, independente de idade, vá fazer um tratamento. O Hora para nobres da Vitae Gold tem um diferencial, ele é super concentrado, vai direto no foco da sua dor e acaba com ela muito mais rapidamente. Ou seja, se você está aí com esses sintomas de dor no corpo, já está com dificuldade para fazer as tarefas básicas do dia a dia, ligue 0800 291 2200. E ele é um suplemento super completo, então além de ele ajudar você com as dores, ele tem mais vitamina C que é laranja, ele tem ferro, mais ferro do que uma beterraba ou espinafre, imagina só, e mais concentração de proteína do que você imagina. Agora, tem que aproveitar uma coisa, viu Silvio? Só para quem ligar agora tem uma promoção especial. É mesmo? É, ligou no nosso 0800 291 2200, você vai ter 70% de desconto no seu Hora para nobres Vitae Gold concentrado. Comprou o Hora para nobres? De presente você leva o colágeno tipo 2, que vai ser uma segunda ação para as suas dores, suas articulações. Então aqui é um sucesso garantido contra a dor que você vem sentindo. 0800 291 2200. Hora para nobres da Vitae Gold.